A solidariedade foi fundamental na vida do menino que contava com doações para sobreviver. Entre os amigos de Jorge César e de sua mãe, Simone das Graças, estavam muitos navalimenses, como Lucinéia Fernanda Silva, que conheceu a história do garoto em maio deste ano. Conheci através de uma amiga minha que pedia doação de roupa para ele e através do Facebook também. E como era a sua relação de amizade, tanto com o Jorge como com a mãe dele? A nossa relação de amizade era mais voltada para o Jorge mesmo, e da ajuda, das necessidades dele que ele precisava. E eu sempre estava acompanhando a doença, mas dando prioridade mais às coisas que ele precisava mesmo. No primeiro momento, quando eu quis aprofundar do caso mesmo, foi quando eu decidi fazer as unhas para doar o dinheiro para ele. Então, eu publiquei no Facebook que eu estava fazendo unha para doar o dinheiro para o Jorge. E aí apareceu bastante gente, aí as pessoas quisesm ajudar de outras formas também. Aí foi a ideia de... a gente estava estudando uma ideia para fazer alguma coisa para arrecadar mais dinheiro para ele. Desde 2009, Jorge César sofria com dois tipos de leucemia. Ele também fazia o uso de um medicamento no valor de 5 mil reais para combater fungos que atingiram seu pulmão. Mas com o passar do tempo, o caso dele se agravou. No sábado, ele teve um dia normal. Ele passou, passeou, foi para o shopping, foi para o parque. E à noite, a Simone me disse que ele passou mal, começou a vomitar sangue. E quando ela foi para o hospital, achando que era uma coisa boba, ia pegar só uma receita mesmo para vômito. E aí começou... Deu hemorragia. Deu hemorragia interna e externa. Aí tiveram que internar ele. Entubaram ele, mas aí já começou a dar hemorragia no coração, no pulmão, no braço e no fígado. Jorge César era um garoto forte e alegre, que adorava cheetos e bolo de aniversário. Em sua curta passagem pelo mundo, ele representou muito na vida dos amigos. Hoje, além da tristeza, o que fica é a saudade e as boas lembranças. Ele tinha uma força, assim, ele falava que ele ia sair dessa, que ele ia vencer a leucemia. E uma coisa que ele falava, que eu achava bonitinho, que ele ia crescer, ia ser médico, ia cuidar das crianças que têm câncer, que têm leucemia, que nenhuma criança ia morrer com leucemia. Ele lutou, sabe? Lutou bravamente mesmo. Um guerreiro, sabe? Sem palavras para falar, sabe? De tudo que ele foi, nesses últimos três anos da vida dele, muito triste.